Como devem imaginar, é algo que queremos fazer o mais urgente possível, porque vamos começar a voar no dia 30 de outubro e por nós, se pudéssemos, já tínhamos desde a semana passada tudo isto à venda, porque agora que ganhamos a parte mais importante é começar a rentabilizar todos estes voos novos que iremos lançar. Esta oportunidade de ganhar estes slots é para nós de vital importância, porque são slots num aeroporto que está congestionado e que não tem possibilidade neste momento de crescimento. Portanto, vai-nos permitir crescer e alicerçar a nossa posição no aeroporto de Lisboa e é uma oportunidade que não será repetível até que exista uma nova infraestrutura aqui em Lisboa. Dezoito slots, como nós ontem comentámos numa comunicação aos mercados, dezoito slots correspondem a uma capacidade aproximada de três aeronaves. E, portanto, essa é a zona, digamos assim, de grandeza desta operação. Todos os promenores, portanto, o número de rotas, o número exato de número de lugares, o tipo de aeronaves, o número de empregos criados, porque dependendo da aeronave poderá variar também o número de empregos criados. Nós vamos ter que aguardar até ser feita esta entrega, esta entrega dos slots pela parte da TAP, porque, como eu dizia, pode haver aqui ainda necessidade de haver afinações, ajustes no projeto. Eu espero que isto esteja tudo finalizado o mais tardar até final de agosto, setembro, e aí apresentaremos todos os detalhes.